Salve, salve pessoal! Beleza! Saiu, enfim, finalmente, saiu o Apex Legends Mobile! Apex Legends Mobile! Apex Legends Paracelular! Finalmente está entre nós! E é claro, não poderia faltar aquela gameplay marota aqui, né? Primeira partida minha, vocês podem ver que muitas coisas... É praticamente o tutorial que está passando na tela aqui agora, onde clicar, pressionar, essas coisas... Foi minha primeira partida, eu gravei ela pra vocês verem como foi. É bem simples e tem que pegar alguns macetes e o jogo está muito top, gente. Deu algumas travadinhas em alguns momentos, ao que parece o jogo está um pouco pesadinho. Depois eu tenho que ver as configurações dele pra ver se tem como reduzir gráfico, aumentar FPS... Essas coisas assim que normalmente tem, beleza? Mas fiquem com a gameplay simples aí, só pra verem como está o game... Como está a gameplay do jogo, né? E é isso aí! Valeu, falou e fui! E aí 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 Aplausos Reloading. Reloading. O último, o último. Estar. Reloading. Firing. Vamos lá. Vamos lá. Firing. Aconteceu! Reloadinho! Reloadinho! Fire! Fire! Reloadinho! Fire! Fire! Tardos, Jesus! Come on! Reloadinho! Firing! 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 Heads up! Dropping the pain! Firing! Reloading! Heads up! Get up! Akoi... satisfying! Swords up! Reloading! Filming! Tchau! Tchau! Tchau!